Acordem suas marmitas de tubarão, limpem essas orelhas encardidas, porque o IconeCast vai começar! Cezão, o melhor convidado pra começar é você. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Porque a gente não sabe o que a gente tá fazendo, então a gente precisa de alguém muito próximo pra a gente se sentir confortável. Marco, tá gravando. Oi, gente! Em janeiro de 2017, o Marquinho, nosso querido Marquinho, aqui no Álvares, veio falar comigo. Contando uma vontade dele, que ele tinha muito tempo de fazer um podcast, ele sempre quis fazer um podcast, né? Naquela época eu nem tinha muito costume de escutar podcast, mas eu abracei a ideia, eu achei muito interessante. E acontece que a gente se apaixonou pelo processo, a gente descobriu que poder conversar com as pessoas que a gente gosta, com os nossos amigos mesmo, né? E poder fazer novos amigos nesse processo, não tem coisa mais especial, né? Uma coisa que eu mesmo reparei ao longo do tempo é que não importa onde a gente esteja, o que a gente faça, o que fica são sempre as nossas relações, né? O IconeCast é uma ótima desculpa pra gente entrar em contato com pessoas incríveis. E cá estamos nós, né? Depois de mais de dois anos, cem episódios, cem histórias. Quantas aventuras, não é mesmo? Hoje a gente completa cem episódios, quem diria. A gente ainda não sabe direito o que a gente tá fazendo, mas a gente garante que a intenção é sempre das melhores. E acho que nada mais justo do que comemorar esse grande Marco com o Marco. Digo, esse Marco com o Marco, vocês entenderam. E também com o César! Então a gente meio que repetiu o primeiro episódio, olha que coisa bonita. 99 episódios depois, nada como a gente ter nós três novamente. Dessa vez ao invés do César, eu sou entrevistado, a gente entrevistou o Marco. E claro, de surpresa, ele nem sabia que ele seria entrevistado do nosso querido Centenário. A verdade é que se fosse o Marco com o IconeCast não existiria, né? Ele jogou a ideia lá do décimo andar, estourou na minha cabeça. E é interessante que o IconeCast nasceu com a mesma intenção e o mesmo coração que todas as outras coisas nascem dentro do IconeCast. Que é realmente ajudar artistas de todos os cantos, e não só artistas, a trilhar suas jornadas de uma maneira menos solitária. E tornar mais próximo, mais palpável, aqueles sonhos que parecem estar tão distante. Nosso querido Marquinho não é só um grande artista. Ele também é uma das pessoas mais amáveis que eu tive o prazer de conhecer um dia. E dono de uma das franquisas mais reluzentes que eu já vi, e eu já observei a olho nu. As melhores broncas que eu já recebi da vida não foram da minha mãe, foram do Marco. E nada mais justo que o episódio mais inspirado da nossa curta história da IconeCast seja com ele. Nosso eterno e consagrado Marquinho Alves. O comentário mais frequente que eu tenho recebido é, cadê o Marco? Só a crítica? A crítica, cadê o Marco? Tem duas variáveis agora, cadê o Marco e Henrique, você sozinho não dá. Beleza que alguém fala isso. Caralho, sério? Pega o nome dessas pessoas, pega o nome e endereço. A gente vai dar um jeito nisso. Chama elas pra pessoa. Chama elas não, mano, tô ameaçando. Ah é? Ah tá. É que o Marco tem uma mentalidade de excluir um pouco as pessoas. A minha mentalidade é de brutalizá-las. Não, mentira. Não dá. Traumatizar. Ontem o Doug foi em casa, porque a gente fez uma gravação ao vivo. A gente tá tentando um formato ao vivo, né? E o Dougzinho foi lá em casa, aí ele comentou que veio uma galera falar com ele, Doug, aconteceu alguma coisa entre Henrique e o Marco? Tipo, qual que foi a treta? Olha aí, mano, tretas. Todo mundo quer que seja uma treta, né? Mas ele falou o que aconteceu? Ele explicou a treta? É, aí ele explicou que a gente brigou, que a gente não tá se falando faz dois meses. Sim. Ele explicou que a gente saiu na mão e... Mas assim, tranquilo. O que não deixa de ser muito, é um pouco de verdade, né? Porque faz muito tempo que a gente não conversa. Poderia trazer isso no QS, né, cara? Só pra te ver. A gente tá gravando. Ô César, não sei se você sabe, a gente já tá gravando. Ah é? Opa! É o clássico Henrique espião, que dá o play e não avisa. Porque quando eu dava o play e avisava as pessoas. Já tem o depoimento agora, né? Já tem o depoimento. O depô. Mas é verdade, Marquinha, que agora você tá muito... Enfim, vamos fazer isso aqui direito, né? Calma. Antes de tudo... Você aceitava depô? Você aceitava depô quando eu te mandava? Não, cara. Quando eu falava não aceite, eu não podia aceitar. Eu era honesto também, eu não aceitava só pela zoeira. Mas não tinha ninguém que se importasse tanto comigo pra não mandar um depoimento. Que isso, cara? Que isso, bicho? Eu duvido que nos grupos de anime que você participava, não tinha uma pessoa que te adorava ali. É, eu já recebi um não aceite já, mas é... Eu falei, olha Henrique, ontem à noite, assim, não se preocupa com o que aconteceu, sabe? É normal, acontece mesmo. Aí eu aceitei sem querer. Não foi legal. Henrique, o vitimizado. Eu mandei um beijo pro Doug, cara. Eu acho que o Doug tinha que estar aqui, no meu lugar, eu acho. Por quê? Porque ele é maravilhoso, cara. Ele é engraçado. Tudo bem, mas... A pessoa que traz um espírito diferente, sabe? A aura do humor envolve o Doug Lira. Desculpa, Marco. Desculpa se a gente não, sabe? Não sou pessoas necessitadas. A gente não é o suficiente pra você. Cara, o Doug, ele pegou o Adok no colo, meu cachorrinho. O Adok parece um hamster na mão dele, velho. Pode crer, né? Ele chegou assim, ô Adok, pegou ele, velho. Pegou com uma mão, assim, sabe? É, pode crer. Pegou ele pelas patas, assim, sabe? E aí ele tá de ponta-cabeça, assim, só, tipo... Ele tá pouco grande, o Adok, já. Tá, ele tá uma delícia, ele tá quase com 5 quilos agora. É que nem... O Adok, ele é que nem o cachorro da... Como é que chama aquela mulher? Ana Maria Braga. Que ela... Não sei se você sabe essa história, mas ela comprou o cachorro, ou adotou o cachorro, falando que era, tipo, um cachorro micro. Sabe aqueles cachorros micros? É. Galera, que rico adora, né, cara? É. Comprar cachorro sai fora, né, mano? É, velho. Mas daí, venderam como micro, aí o cachorro era gigantesco, tá ligado? Se ele começou a crescer, aí não parava de crescer toda hora, assim. Cara, mas esse é um dos questionamentos, Henrique, se o Radogão vai crescer, né, velho? É, então, vira latinha, né? Tipo, eu conheci a mãe dele, a mãe dele tem uns 10 quilos. Aí, o pai, a gente não tem ideia, cara. E assim, ele não tem nada a ver com a mãe. Nada, nada. Só o olhinho doce que ele pegou da mãe. De resto, meu amigo, não sei. Cara, o olhinho doce pegou da espécie. Todo cachorro tem um olhinho. Que se você... Não, mas é que o meu, Marco, ele tem o olhinho mais doce de todos, entendeu? Ah, sim, claro. Mas não é porque ele tá comigo, assim. É que realmente eu olhei pra todos os cachorros no olho e falei, é o meu, realmente. Ele é diferente, né? Ele é diferente. É, exatamente. Ele é especial. Ele é o mais inteligente da turma. As notas não representam isso, mas ele com certeza é o mais inteligente da turma. É porque ele não foi valorizado ainda. Nos testes, né? Ele passou muito bem. Eu lembro, assim, dos testes que o Henrique tava comentando. Exato, cara. No teste de QI, ele já tirou 140. O Einstein, se vocês... Não sei se vocês sabem, mas... O Einstein é muito mal em matemática, que nem o meu filho. Aliás, o Adokinho está nesse momento na casa do Bruno Luna, cara. Tá lá com o Inhoc, com o Inhocão. Na casa do amigo, foi posar na casa do amigo. Foi posar na casa do amigo, estão jogando Super Nintendo até agora. Você fica preocupado? Você fica pedindo uma foto a cada cinco minutos pra ele? Cara, não, a cada cinco horas, na verdade. Eu mandei uma ontem de noite e uma agora, assim. Mas o Bruno me mandou antes de eu pedir. E aí ele... Olha aí, olha aí. Aí ele mandou uma foto do jornalzinho, do jornalzinho mijado, que o Adok acertou de primeira. Ele falou, pô, assim, é fácil. O bicho já faz um lugar certo de cara? Olha aí, olha aí. Falei, é meu filho, é que a gente... É que ele estuda numa escola Waldorf, né? A gente está... É que ele é pedigree, né? Pedigree, né? É que ele é pedigree. Você não dá aqueles pedigree? Você não dá whisky sachê pra ele? Qual que é o whisky sachê? Ele não pode... Ele não pode comer... Petisco ainda, ele só come ração. E banana, e abobrinha, e cenoura, e também brócolis. Ele é vegan? Eu queria que ele fosse, mas a veterinária não deixou. A ração está educando ele em inglês já. É. É a Sasha. Que nem a Sasha. O Adok é minha Sasha. É isso. Não, mas eu fiquei com muito medo, cara, de virar aqueles pai babão. Cara, você vai virar. Você não vai nem perceber. Ontem eu saí com uns amigos da Isa e, cara, do nada eu me vi mostrando foto do Adok pra eles. Eu falei, putz, eu lembro que quando eu não tinha cachorro eu achava um saco isso, sabe? Eu também, cara. Eu me tornei essa pessoa, cara. Eu confesso, cara. Eu virei essa pessoa de gatinhas, cara. Eu odiava isso, cara. Eu achava um saco. É muito ruim você e a pessoa achando que está fazendo a coisa mais incrível do mundo, mostrando o cachorro dela. E eu... Legal, massa. São vítimas, né, cara? Não, de fato, assim, eles são lindos, mas... Inclusive, ó, deixa eu mandar pra vocês essa foto. Manda o link aqui na gravação, né? Ai, cara, que maravilhoso. Bom, dia 22 de fevereiro de 2017, saiu no ar o primeiro Iconicast com o nosso primeiro convidado, o César Rosolino. Olha aí, cara. Meu Deus do céu. 2017, cara. 2017, 22 de fevereiro. Saiu o primeiro episódio, César. Nós três aqui, desse jeito. Já deu aniversário já e eu não ganhei nada. Olha aí. Demorou pra chegar no 100, né, cara? Demorou, né? Vagabundo, não trabalha. Será que demorou mesmo? Não, acho que não. Coronado. Se você pensar que são 100 semanas e cada ano tem 45, acho que estamos bem aí. De fato, assim, teve dois momentos em que houve um stops, né? O primeiro stops foi no fim do ano, quando o Marco, ele falou, Henrique, eu não aguento mais falar com você, eu preciso sair do Iconicast. Né? É. Esse primeiro passo foi difícil. É verdade, Marco, conte-me mais. Por que você resolveu parar de co-apresentar o Iconicast? Vamos lavar a louça aqui, vambora. Vamos lavar a louça ao vivo aqui. Cara, é que na real, eu não aguentava mais o Henrique, né, cara? Então, vamos pro que não é óbvio. Vamos lá. É, peraí. É que na real, assim, eu até tive que explicar isso no Instagram uma vez. Eu até salvei esse stories. Se você entrar lá, tem o meu stories salvo, que é um, tipo, um... Um depo? Ask me anything que eu fiz um dia, porque eu não aguentava mais o meu celular apitar de mensagem, perguntando se eu saí do Iconicast, por que que eu saí, o que que aconteceu. Aí eu tive que fazer isso pra explicar, mas tudo bem. Foi uma junção de coisas, cara, na real, sabe? Tipo, eu acho que eu passo agora por um outro momento da minha vida, tá ligado? Que a gente pode até conversar como que eu cheguei nesse momento, que não foi uma... De um dia pra noite, né? Mas eu acho que eu cheguei num momento que eu precisava dar uma isolada de tudo, assim, sabe? Eu acho que esse foi um dos principais motivos. Eu me isolei de tudo, porque eu precisava de um tempinho quietinho, sabe? Um tempinho meu. E o Iconicast foi só uma das muitas coisas que você acabou abrindo mão, né? Sim, cara. É... Eu basicamente saí de todas as redes sociais que eu me incluía... É... Que eu acessava diariamente. Então, Facebook não... Eu não tenho mais Facebook. O Instagram, eu abro hoje em dia... Você não me responde mais? É, cara. Pois é. Mas isso não é por causa da rede social, né, César? É outro motivo. Mas assim... Mas eu basicamente saí de Facebook... Assim, as que eu mantenho hoje, que eu acesso, é Twitter, sei lá, uma vez por semana que eu entro no Twitter pra ver o que tá acontecendo e Instagram de vez em quando, quando estou no banheiro. Mas fora isso, eu parei de entrar em tudo, assim. Até o Discord, cara, que é a rede social, pode ser considerada uma rede social, talvez, que eu mais uso. Eu entro, sei lá, tento entrar pelo menos uma vez por dia, respondo o que eu tenho que responder e depois eu foco no trabalho, né. Depois, fora disso, é só quando a galera chama mesmo pra ficar conversando, passando a tarde, trocando uma ideia no nosso querido chat Pincel, o Adamar. Um abraço pro Pincel aí, galera. Mas, cara, é positivo, né, de uma certa maneira você dar uma distanciada, né. Eu queria saber pra vocês, assim, como foi de sair um pouco dessas redes sociais, porque eu tenho certeza que teve muita coisa positiva, sem dúvida nenhuma. Tem, cara, e tipo, as coisas principais que afetaram nesse sentido é que eu comecei a me focar muito mais no, não só um autoconhecimento, mas uma melhora nas coisas que eu precisava fazer, sabe. Eu senti muito mais foco em tudo que eu precisava fazer, em questão de trabalho, em questão de estudo, tudo, sabe. Estou muito mais presente nas coisas que eu faço, porque eu não estou o tempo todo erguendo o celular pra, sei lá, checar se alguém me mandou mensagem, ou checar se alguém deu like em alguma coisa, sabe. Eu estou tendo uma mentalidade um pouquinho diferente até em questão disso, mas esse seria um primeiro ponto, mas também muito mais presente aqui em casa, sabe, fazendo coisas que eu acabava deixando de fazer, responsabilidades mesmo, pra outras coisas, sabe. Tipo, enfim. Sim, faz sentido também. Que é injusto, né, se você parar pra pensar, é injusto com as pessoas que estão do meu lado, simplesmente serem ignoradas por causa de números ou de, sabe, textos que não significam nada no fim das contas. Não, pode crer. Olha, eu sinto que às vezes, quando eu estou, assim, os primeiros cinco minutinhos que eu estou ali no Instagram, por exemplo, está muito legal. Estou vendo o Ars, não sei o que. Aí os dez minutos, ele já começa a mudar o sentimento, assim, eu tipo, ah, não estou passando tempo aqui já, e aí, eu não sei porquê, mas eu não consigo passar muito tempo, assim, eu chego nos quinze, assim, eu já pego uma raiva, assim, sei lá, tchau. Aí eu vou embora, assim, eu sou horrível pra responder, cara, as pessoas, não é porque eu ignoro, é simplesmente o que eu quero usar meu tempo pra coisas mais, sei lá, úteis, assim, cara, que ficar vendo o Ars todo o tempo, assim. E é doido que, assim, é infinito o quanto você pode explorar, né, o Instagram, por exemplo. Então, sempre que você continuar scrollando, vai aparecer mais coisa. É, cara. E isso tem tudo a ver com um ponto que é, eu acho que eu me tornei, nesses últimos tempos, uma pessoa muito mais disciplinada. É, com certeza. E, tipo, você ficar scrollando na rede social, ficar, sei lá, parado olhando pra sua tela do Facebook, descendo, e você não encontrando nada de significante que vai realmente impactar na sua vida, ou que vai mudar, a não ser coisas negativas, então, você vai acabar se deparando sempre com uma notícia que vai te deixar revoltado, que vai te deixar triste, enfim. É, vai causar uma impressão, né? É, e você vai estar fazendo isso no lugar de estar estudando, de estar evoluindo, de estar melhorando como pessoa, de estar sendo mais presente com a sua família, por exemplo, ou até de estar fazendo um trabalho melhor, que deveria ser executado, e você tá olhando pra uma tela, vendo textos e números que vão mexer com você negativamente. E, às vezes, até propositalmente, pra você ficar ali o tempo todo, sabe, viciado naquela parada de descer, que é, a uma hora você vai achar alguma coisa legal. Só que pra você achar uma coisa legal, você passou por 99 horríveis, sabe, que vão te afetar. Sim, sim. Eu tô fazendo uma coisa ultimamente que é, tipo, eu só passo tempo mesmo nele, quando eu vou postar uma arte, sabe, e aí isso me puxa a postar pra eu poder comunicar com as pessoas, e também me faz não ficar muito tempo ali também, sabe, é meio que, tipo, tá, postei, tá, vamos conversar com a galera, show, acabou, deu 10 minutos, eu já vazei já. Sim, olha só. Eu não sei se vocês passam por isso, mas eu tô com mais facilidade de admitir que eu não tenho autocontrole pra algumas coisas. Assim, eu olho e falo, ok, eu realmente não tenho autocontrole. Dá uma ideia. Magic Online. Tá aí, pronto, falei, falo mesmo. Partiu. Não tem Magic Arena pro Mac, né, que eu uso o Macbook, mas eu sou tão doido que eu instalei uma partição Windows no meu computador só pra jogar Magic e comecei a perder o controle, comecei a perder o controle. Quando eu vi, assim, eu falava, não, agora eu só vou jogar mais uma. E quando eu vi, eu já tinha jogado 7. E, assim, eu entendi que eu não tenho autocontrole mesmo, assim, que é um jogo que ele é tão excitante, reciclável e empolgante que, cara, se deixar eu fico lá o quanto o meu corpo aguentar. E aí, a gente precisa, de certa maneira eu fiz o que o Marco fez, assim, aí eu comecei a realmente bloquear, assim, sabe? Sim. Você tem que realmente quitar, cortar, né, na verdade, todas as opções, às vezes, né, cara? É, exatamente, porque, assim, é uma fraqueza que eu encontrei em mim, que, assim, olha, eu sei que eu não tenho muito autocontrole com isso, então eu não vou dar chances disso me prejudicar. E aí você tenta gerar resistência pra que aquela atividade se complemente, se aconteça, né? Acho que é mais ou menos por aí. Mas, gente. Não, eu super entendo, cara, também. Não, o que eu ia comentar é que é super normal, né, a gente não, é tudo bem você não ter o controle, às vezes, das coisas também, né, tipo, você não precisa também ficar, ah, meu Deus, eu não sou, não consigo, sabe, deixar de fazer as coisas que eu gosto, ah, não, sabe? Tipo, é uma parada que te dá prazer, então é normal que você vai, querendo ou não, ter esse ups and downs, né, cara? Mas eu acho que quando você busca isso, assim, quando isso se torna uma válvula de escape muito presente e um impulso pra buscar isso aumenta, eu acho que começa a ser um problema, sabe? Opa, eu sei bem, sei bem. Nessa questão, cara, os jogos, eles são feitos pra você ficar assim, então essa questão do autocontrole é inexistente quando você não tá consciente disso, principalmente, mas os jogos são da mesma forma feitos como as redes sociais pra viciar as pessoas a terem uma liberação de hormônios que vão te dar o prazer de ter concluído uma fase, de ter ganho um jogo, ou a sensação de estresse quando você não ganha um jogo, e ao mesmo tempo, quando você sente esse estresse, você sente falta daquele hormônio de prazer, e que vai te fazer jogar mais uma, que vai te fazer jogar outra, que vai te fazer jogar outra, 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 que é a mesma coisa, é a mesma coisa de rede social, é o ciclo de, mas é uma parada de liberação de hormônio mesmo que acontece no nosso cérebro, então não é uma questão de, tipo, ah, você vai ter autocontrole com um jogo, não, cara, isso é uma parada que todo mundo não vai ter o autocontrole, entendeu? Principalmente quando a gente tá lidando com pessoas que não tiveram essa experiência a longo prazo, então, por exemplo, crianças que começam a jogar alguma coisa, ela vai sentir muito, ela vai se sentir muito mais afetada por esses hormônios, e isso vai ser muito mais prejudicial no cérebro delas, e ao longo prazo, pra mim, por exemplo, que joguei Dota por muito tempo, e eu senti isso na pele, Team Fortress, por exemplo, eu já comentei aqui no Iconicast, em vários episódios sobre essa questão do Dota e do Team Fortress, isso a longo prazo vai ficando pior, porque você já vai ficando um pouquinho sedado de tanta recepção desses hormônios, desses estímulos, que o seu cérebro, ele acaba pedindo mais e mais e mais e cada vez mais, então se você não interrompe esse ciclo, e é dolorosa essa interrupção desse ciclo viciante dos jogos, se você não interrompe isso, cara, você tá fadado a ser uma pessoa completamente indisciplinada, e isso se torna muito prejudicial em todas as outras partes da sua vida, entendeu? Sim, eu sei muito bem, cara, eu passei exatamente por essa fase agora, assim, janeiro, fevereiro, eu tinha, chegou no término do recesso, né, do final do ano pro ano novo, eu comprei o Red Dead Redemption, cara, e eu joguei assim, eu joguei, o jogo eu adorei, assim, eu amei, acho que eu gosto muito, assim, da imersão, acho que é o ponto positivo que eu mais gostei do jogo, e cara, eu tive que buscar recursos fora pra sair disso, assim, eu falei, Tom, Michele, eu peguei o cabo, assim, depois ele falou, esconde essa porra! Pois é, de verdade, porque, cara, é um pouco psicológico, assim, eu tô em casa, eu tô confortável, tô trabalhando de casa, e aí tem uma coisa que tá do meu lado, que me dá muito prazer e eu vou gostar também, e aí, tipo, tava começando a ser muito, eu tava trabalhando pra, tipo, cara, deixa eu trabalhar pra jogar depois, eu trabalhava mó rápido, assim, não puxava extra, sabe, eu não fazia coisas pessoais, eu tava muito nessa vibe, tipo, cara, deixa eu jogar, sabe, e depois, um certo, no começo, é maravilhoso, assim, é muito bom essa sensação, mas depois, num certo tempo, que você tá nesse conforto, que tá nessa roda, você, literalmente, vai acontecendo isso que vocês falaram, você vai deixando de fazer várias outras coisas, tudo que tá ao seu rodar começa a cair, assim, começa a desandar, e aí, cara, depende muito do que, das próprias medidas que você pode fazer, né, ou como eu pedi ajuda para o seu companheiro, e, cara, mas é... Falei com o seu médico, eu falaria, viu? Mas, cara, é fantástico isso de você ter falado, Cezão, porque é exatamente o que eu passei com o Team Fortress lá atrás, exatamente a mesma coisa, eu tive que desinstalar mesmo o jogo, sabe, hoje eu consigo lidar de uma forma melhor com isso, mas... Um ponto que eu queria trazer é que, ao mesmo tempo que isso é tão delicioso para o nosso cérebro, né, jogar uma partida e ganhar aquela partida, esse alimento do nosso cérebro de coisas prazerosas, quando você coloca isso em contraponto com, por exemplo, você estudar alguma coisa que você precisa melhorar para evoluir, é ridícula a comparação, porque quando a gente joga, a gente sente prazer, e quando a gente estuda algo, ela é... essa parada é naturalmente sofrida, você não vai nunca, inicialmente, pelo menos nos primeiros passos, sentir prazer no sofrimento que é estudar alguma coisa que você não sabe, porque isso é realmente doloroso, assim. Então, uma coisa muito boa que eu sempre tento passar para a galera da mentoria e tal, do jornada também, é que você precisa encontrar formas de tornar aquilo prazeroso. Então, realmente enganar o seu cérebro e até exacerbar, de certa forma, a felicidade de encontrar um conhecimento novo e trazer isso para a sua rotina diária. E aí, os seus estudos, eles acabam virando, de certa forma, algo como os jogos, entendeu? Então, você tornando aquilo um jogo para o seu cérebro, quando você termina de estudar alguma coisa, você sente prazer, realmente, por passar por aquela parte sofrida e dolorosa, quando você entende isso e consegue converter o seu cérebro nessa... virar o seu cérebro a chavinha de liberar esses hormônios de felicidade, de prazer, quando você termina e conclui e conhece alguma coisa nova, aí que está a chave de você mudar. Porque é muito confortável você se manter só scrollando o Facebook ao invés de fazer o que você precisa fazer. É, é conforto, né? É conforto, cara. E aí, essa é a parada que precisa mudar, assim, sabe? O que eu sinto, né, e pode ser verdade ou não isso pra muita gente, é que acho que desde pequeno a gente é condicionado a achar que estudar é um negócio pesaroso e chato, sabe? Pelo menos pra mim, por exemplo, quando a gente é obrigado na escola a estudar coisas que a gente não se importa. Talvez, assim, desde pequeno a gente está fazendo uma associação negativa com o fato de você se empenhar em alguma coisa que não necessariamente você está afim, mas... Tem que fazer, amigão. É, então, eu não sei se vem uma carga afetiva, sabe? Do passado, de assim, ah, vou ter que estudar. Poxa, cara, mas a gente é passado dessa fase. Isso, sinceramente, sim. Matemática, né? Pro marco de hoje, velho, eu detesto terceirizar desculpas, assim, sabe? Terceirizar os erros pros outros e que eu sou assim mesmo e beleza, sabe? Isso não pode acontecer porque simplesmente não vai mudar nada eu colocar a culpa em alguém, entendeu? De tipo, ah, beleza, eu fui criado assim, então eu vou continuar assim. Não, mas não é questão de culpa, é questão de tentar entender, sabe? Onde você está. Eu acho que é mais nesse sentido. Sentar entender onde você está. Não falar, ah, então eu não tenho o que fazer mesmo porque na escola me programaram a não gostar. Não, não é isso. Mas é você entender de onde está vindo, sabe? Acho que isso faz parte do processo de autoconhecimento, é isso que eu quero dizer, né? De fato, tem que ser algo divertido, né? Senão fica bem complicadinho. Da parte do estudo, eu sinto que, um pouco voltando para o que o Marco estava falando, de você ter o prazer no estudo, assim, eu sinto que na maioria deles, assim, quando eu vou fazer alguma coisa pela primeira vez, tem a parada do ânimo, né? De ser uma coisa nova, tudo. Mas a maior parte do tempo eu estou relutante àquilo do tipo, cara, não quero encarar isso. Ou tipo, vou ver que eu sou ruim, não quero. Ou só vou fazer desenho, ai, vai me doer. Melhor deixar ali do badinho, depois eu faço. E parece que às vezes precisa ter um certo, você tem que estar ali, você tem que passar um tempo para começar a entender o que é o divertido daquilo. E aí sim, você entender, cara, que da hora que é fazer isso daqui. Olha que bom que é estudar isso daqui. Sabe, eu sinto que não é o primeiro estudo que você vai fazer que vai te dar um prazer imediato daquilo, né? Sabe, eu sinto que é sempre, pelo menos para mim, depois, assim, sabe? Depois de... Não foi na primeira sessão de modelo vivo que eu gostei de ir no modelo vivo. Não, a primeira foi horrível, assim. Tipo, meu Deus, nunca mais eu vim aqui. E aí, tipo, depois que eu fiz umas três, quatro, eu fui forçando isso, eu fui meio que encarando, aí eu percebi, cara, olha que da hora que eu aprendi isso, gestual, olha que interessante que eu aprendi na anatomia, não sei o quê. E aí sim, me ligou essa chave. E até hoje é tipo, eu vejo isso nas pessoas, quando eu convido artistas, amigos, e tipo, cara, vamos no modelo vivo. Eu quero que você sinta esse prazer, ele é muito da hora. Se a pessoa não fez, ela, de cara, ela vai olhar para mim, assim, ela vai fazer uma cara muito feia. E eu consigo entender, eu consigo ter essa sensação dela, assim, tem essa empatia. Às vezes eu sinto que é como se você estivesse fazendo uma prova na escola e todo mundo já foi para o intervalo, você está fazendo a prova. Então você sabe que todo mundo está se divertindo lá fora e você está lá fazendo a prova. Eu acho que é a mesma coisa quando você não quer estar ali. Coisas mais interessantes estão te chamando fora da sala e você escolhe se focar e não, não tem que fazer essa prova. É meio doido, cara. É aceitar, eu acho que é bem aceitar que você precisa de uma mentalidade positiva, mesmo sabendo os horrores que é... Que virão. É, exatamente, assim, você sabe que vai ser muito ruim e mesmo assim você consegue manter uma mentalidade positiva, entende? Ruim no sentido de doloroso, né? Então, vai ser bom a longo prazo, mas a gente está tão acostumado ao imediatismo de ter prazeres rápidos e muito frequentes, né, que a gente esquece da jornada a longo prazo e do sofrimento que esse pequeno sofrimento que você vai estar passando agora, se você se manter resiliente e com uma mentalidade positiva, isso a longo prazo vai te afetar de forma muito, muito, muito positiva. Eu acho que todo artista tem que passar por uma aceitação de que isso vai acontecer, você entende? E entender o caminho de pedra que você vai ter que percorrer, mas que, sabe, esse caminho de pedra... Aceita isso, né? Pode ser, de certa forma, prazeroso. Quando você aceitar isso, acho que pelo menos a mentalidade disso tudo melhora bastante, sabe? Aceitar os teus desenhos serem ruins não tem nada a ver com você, assim, do tipo, você não tem nada a ver do tipo, cara, a sua vida não passa porque você não sabe fazer um gestual, tá? Tipo, a gente leva muito de uma maneira extremamente pessoal, assim, e tipo, coloca aquilo como verdade de quem a gente é e esquece que é só uma técnica que vai levar um tempo pra você aprender. E é isso, sabe? Se você hoje é ruim em alguma coisa e você não sabe fazer, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Faz super... Todo mundo passa por isso, sabe? Não é nenhuma novidade. Só que a gente coloca aquilo como uma parada, assim, o maior problema do mundo, assim. Pelo menos eu, eu falo também muito. Será que não tem a ver com o processo também de você, desse processo de aceitação que o Marco tava comentando, mas aceitar também que, assim, é natural ser difícil, é natural sofrer no processo, assim. Essa naturalização da dificuldade, entende? Você não achar que tem algo de errado contigo, você não achar que não é pra você, nesse sentido, sabe? Ah, você achar que você sempre é o problema, assim? Tipo, você... Será que é tão difícil, assim, acho que normalizar a dificuldade do processo, que assim, ah, ok, sofrer, realmente não é tão simples, sabe? E tá tudo bem? É natural passar por isso. Esse processo de naturalização eu acho que é importante, sabe? Porque você para de achar que o problema é você? Sim, sim, com certeza. Aceitar, né, cara? Que você não sabe aquilo, tudo bem, cara. É. É, mas tem muito... Tem muito daquele... Falar é fácil, né? Daquele ego, que é natural do ser humano, de achar que você vai ser sempre diferente do resto, e que vai acontecer alguma coisa especial com você, sabe? Isso é isso. Você é, né? Mesmo que você não entenda isso, isso é meio inerente da gente. A gente vai ser assim, mas a gente... Todo mundo, assim, tem que lidar com o ego, de alguma forma, entendeu? Ele é presente na nossa... Na nossa psique, digamos assim. É. Nossa, Marcos. Que palavra. Não, mas isso é natural da gente, saca? E a gente tem que lidar com isso de alguma forma, de entender que não tem nada de especial, tanto de especial em cada um, assim. E que todo mundo vai ter que passar por alguma dificuldade, entende? Uhum, uhum. Mas é difícil você parar de achar isso, Rick, que o senhor falou. Tipo, cara, todo mundo passa por... Não, mas eu sou... É aquilo que a gente estava falando lá no começo, de... Cara, meu filho é especial, sabe? Tipo, a gente também tirava nossas ruins em matemática. O Radoguinho não é especial, cara. Estou por aqui, ó. É que você não conhece ele direito, Marcos. É por isso que você está falando isso. Um beijo para o Radogão, meu sobrinho, que é ele. Radogão? Ele dá patinha... Como ninguém. É o Radogão. Radogão é ótimo. Às vezes ele está meio bêbado, assim, ele anda meio bêbado, eu chamo ele de Aguardoc. Por aí vai. Às vezes ele está chateadão, eu chamo ele de Boladoc. Boladoc. Ele já tem vários codinomes, já. Que maravilhoso. Ai, cara. Então, acho que está na hora de avisar o Marcos, né, César, aqui. Marquinho, está muito boa a conversa, mas esse episódio é sobre você, tá? Sobre o episódio 100. Marcos, Álvares. Sim, pelo amor de Deus. Eu sou quadro. Com o Henrique, na verdade, o episódio hoje é especial. Com você, eu combinei com o César antes, já. Ah, pegou, né? Ai, ai. Marquinho, esse episódio é mais requisitado do que episódios com o Glenn Keane, com o Walt Disney, ressuscitado. Toma aí. Do que com o Leonardo da Vinci. De Capra. De Capra. Não, de Capra não. De Capra não. Tá, foi muito longe. Foi longe, né? Então, Marco, durante 92 episódios, você foi o co-apresentador fixo do Iconicast. O que algumas pessoas talvez não saibam é que a ideia surgiu de você, né? Você falou, Henrique, vamos fazer um cast. E eu nunca, eu nem escutava podcast na época. E ele falou, cara, vamos fazer, vai ser legal, vai ser legal. E aí, quando eu estava em Budapeste, na Hungria, tinha acabado de começar a viajar, a gente começou o Iconicast, com o Cezão. E sim, 99 episódios depois, estamos aqui novamente, né? No episódio 34, foi sobre o nomadismo digital, foi quando a gente mudou o Iconicast, colocou a abertura, colocou as coisas bonitinhas. Foi em outubro, isso. Foi em outubro de 2017, porque em setembro eu estava num trem da Sérvia para a Sófia, na Bulgária. E eu fiquei 12 horas num trem, só com um bloco de notas. Foi um dos períodos mais produtivos, assim, do ano. Em 12 horas eu fiz muita coisa. E foi aí que eu resolvi, tipo, repaginar o cast, como ele era apresentado e tudo mais. E foi muito gostoso. E dois anos passaram, né, gente? Dois anos passaram. Dois anos. Mas, cara, isso que você falou de 90 e tantos episódios que eu apresentei e tal, e não teve episódio meu ou seu, na real, cara, eu discordo, porque todos os episódios são sobre a gente, de certa forma. Porque quem introduz as perguntas somos nós. Então, todas as perguntas, elas vão estar ligadas ao que a gente... Alguma observação, alguma coisa que passou pela nossa cabeça e a gente decidiu filtrar para expressar aquilo de alguma forma para o convidado. Então, a condução diz muito sobre quem a gente é. Então, não tem episódios sobre mim, não tem episódio sobre você, mas todos os episódios, eles contam uma história ao longo prazo. É aquilo que a gente estava falando de a longa jornada, né? Se você ouvir os 90 e tantos episódios, você vai me conhecer, você vai conhecer o Henrique, você vai saber de intimidades minhas e suas que ninguém, outras pessoas não vão, que convivem comigo, podem não saber, assim, sabe? Algumas brindas necessárias, né, Marco? Exatamente. Eu só lembro do primeiro episódio da Cabo Tchana, hein, meu filho? Ai, meu Deus. Essa história é maravilhosa. É realmente, Marco, né? Muito legal isso. Ninguém precisava saber, né, Cezão? Vamos contar de novo essa história, Cezão? Vamos repetir depois de 99 episódios. O pessoal pode ouvir, rapaz. O pessoal pode ouvir. Ai, cara. Eu lembro de uma cena, cara. Era tipo, sei lá, duas horas da manhã, eu acordei assim, e eu escutei no escritório, de longe, o Cezar conversando com a minha gata, cara. Não, mas deixa claro para a galera que você tinha gata, né, mano? Eu tava ali com a luz acesa, elas vinham, né, cara? Assim. As gatas vinham, né? Eu tava ali e tal. Eu escutei o Cezar assim. Isso aqui é carinho, né, essa lindona? Duas da manhã. Eu escutei assim, falei... Verdade, Marco, já a gente falou demais de a gente, vamos mudar o tema então do episódio para Patinetes Elétricos. Vamos lá, Cezão? Qual é a sua opinião sobre isso? Ô, meu Deus do céu. É muito caro, né, velho? Nossa, é caro. Mas... Pô, é muito legal. É muito da hora. Você parece que você tá 12 anos de idade de novo ali. É muito gostoso, cara. É legal até você atropelar uma pessoa. Aí você vê o preço e você lembra que você não é mais criança, você tem que pagar contas pra puta, deixa quieto. Deixa quieto isso aí, né? Minha mãe não tá mais pagando, né? Você fala, meu Deus, eu não comprava Kinder Ovo por dificuldades e hoje eu consigo alugar um patinete elétrico. Olha que maravilha, que minha vida tá... A minha vida melhorou. Ai, ai, ai. Olha, você tem... Uma coisa que eu achei incrível foi acompanhar a jornada do Marquinho de perto durante dois anos. Eu queria que você falasse um pouquinho, Marquinho, o que mudou nesses dois anos, assim? Desde... Vamos pegar o Iconicast como referência, assim? Desde 22 de fevereiro de 2017 até este momento. O que foi mudando? O que aconteceu nesses dois anos? Vai ser arquivo confidencial mesmo? Serião? Vai ser. Eu tô falando sério. Você já falou, já. A gente tem a presença do César Rosolino aqui, cara. Não, cala a boca, velho. Sabe com quem você tá falando, Henrique? Sabe quem é meu pai? Ai, ai. Cara, cara, nossa, não tenho nem condições de falar o que mudou, porque é muita coisa, velho. Eu sou uma outra pessoa completamente diferente, assim, sabe? Acho que eu passei de uma pessoa que já tinha desistido dos próprios sonhos pra conseguir viver finalmente de ilustração fazendo os trabalhos que eu sonhava quando eu era adolescente, quando eu tava começando a desenhar, assim, sabe? Então, tipo, é uma jornada bizarra e que, obviamente, eu devo a muitas pessoas porque, sei lá, não tem jeito de subir, de subir e melhorar na vida, assim, sem a ajuda de outras pessoas, sabe? Hoje eu percebo muito o quão dependente eu sempre fui e quão grato eu preciso ser com todo mundo que me cerca hoje, cara. De verdade, sim. Eu comecei, por exemplo, lá há dois anos atrás. Eu conhecia o Mike, por exemplo, e acho que da mesma forma que o Cezão, talvez um pouco menos que o Cezão, né? Não sei se há dois anos atrás, Cezão, você já saía com o Mike e tal? Já acho que eu conheci o Mike em 2015. Não, tipo, mas da forma que a gente conhece hoje, acho que já é diferente, né? Assim, mas, enfim, o meu ponto é que, cara, como a gente mal se conhecia hoje, com certeza o Mike já é um dos meus melhores amigos. O quão eu achava que eu conhecia o Cezar e hoje também um dos meus melhores amigos, sabe? É. O quão eu achava que eu conhecia o Henrique e hoje é um dos meus melhores amigos também. Então, pessoas, o Rafa, a mesma coisa, a Carol, que não conhecia, além do trabalho, acho que há dois anos atrás, cara, não conhecia a Carol. Hoje também é uma das minhas melhores amigas. Que pessoa. documentos incríveis juntos. Isso é fantástico. Dá um abraço aqui. Ali. Um beijo, Cezão. Ai, que maravilhoso. Mas realmente. Quando que girou a chavinha na tua cabeça? Você estava no Iconic, você estava comigo, a gente estava fazendo bastante coisa, só que você não estava fazendo ilustração, você não queria estar fazendo o que você estava fazendo. E aí, como você falou? Como foi para você isso? Assim, na verdade, o Iconicast foi muito importante para mim, porque eu ouvi histórias muito incríveis, sabe? E que mesmo não dizendo diretamente com a minha passagem, elas foram girando aos poucos chaves na minha cabeça, sabe? Não é uma chavinha só, Henrique. Então, por exemplo, tiveram momentos pontuais, assim, eu acho que consigo pontuar um momento incrível para mim, que foi o episódio do Sandro Cleuso, que foi um dos mais marcantes, assim, para mim, sabe? Eu me emociono só de lembrar desse episódio, porque a história do Sandro... Para quem não ouviu, cara, ouça, eu não vou contar aqui, mas a história do Sandro, ela é tão impressionante, assim, em diversos pontos, cara. E essa parada dele estar sempre correndo atrás do que ele realmente queria e conseguindo conquistar tudo o que ele queria e com bastante afinco, assim, sabe? Eu percebi que, na verdade, eu achava que eu tinha tentado de tudo, assim, sabe? Eu achava que eu tinha parado para estudar, eu achava que eu tinha feito o que eu precisava fazer e que realmente aquilo não era para mim, porque eu tinha tentado, não tinha dado certo e, ah, tá bom. Então, vou fazer outras coisas. Resolvindo a história do Sandro e outras histórias também, né? Mas eu percebi que, cara, eu tinha que percorrer uma jornada muito longa ainda, que tinha muito chão para eu conseguir conquistar aquilo que eu queria, entendeu? Que era muito mais longo do que eu imaginava e foi um bom insight, na verdade, sabe? Então, apesar de eu já ter trabalhado com ilustração, apesar de eu já ter imaginado que eu estava no caminho certo, eu consegui, acho que, direcionar muito melhor com, acho que, os meus estudos, assim. Pelo menos a mentalidade naquela época mudou bastante. E o segundo ponto, quando o Rafa veio passar um mês aqui em casa, acho que eu já falei isso várias vezes aqui, mas acho que esse foi realmente o ponto que que eu acho que eu realmente comecei a fisicamente me doar para a ilustração, porque até tem o registro dia 7 de setembro de 2017. Esse foi o momento que eu comecei a realmente dar uma outra chance para a ilustração, porque foi o momento que o Rafa estava passando aqui, ele estava me dando críticas diárias e eu via o quanto que ele produzia por dia, sabe? Então, aí também, eu acho que entrou uma outra consciência de que, cara, eu faço muito menos do que eu precisava fazer. Tá ligado? E aí, cara, somando tudo isso, acho que eu fui moldando, pelo menos, a minha mentalidade de que eu precisava estudar muito mais do que eu estava estudando e produzir muito mais do que eu estava produzindo. Nada como alguém mostrando, né? Até onde você pode chegar para você ver. Cara, dá para ir bem mais longe. Isso é bem interessante mesmo. E você chegou a realmente desistir de aceitar o fato de que você não ia fazer isso? Lá para 2016, 2017, antes desse período aí? Sim, sim, com certeza. Você falou que ia estar quieto. Eu já estava... Foi um momento que eu já tinha parado de pegar freela de ilustração, eu estava fazendo freela de vídeo, motion, sabe? Eu estava trabalhando com outras coisas já. Eu tinha desencanado. Isso veio de uma frustração sua, de que não estava do jeito que você esperava? Acho que sim, cara, porque eu achava que eu produzia o suficiente, os freelas não apareciam muito, eu não tinha muito roteiro do que eu precisava estudar, eu me sentia um pouco largado, um pouco abandonado nesse sentido. Mas com o tempo eu percebi que, na real, era 100% uma incapacidade minha de ter disciplina para estudar o que eu precisava estudar, entendeu? E aquilo que eu falei de ter uma certa necessidade de culpar os outros ao invés de culpar a minha própria falta de dedicação. Então, acho que a partir dessas histórias, eu comecei a entender algumas coisas pontuais. De que... Comecei, né? Eu acho que eu melhorei agora nesses últimos tempos, mas eu comecei a entender que eu precisava muito mais buscar conhecimento, assumir as responsabilidades que eu tinha de assumir, e ter muita disciplina, sabe? E foco. Então, por exemplo, eu ter começado as lives, acho que vem muito disso, né? Porque quando eu comecei a fazer as lives, eu não lembro exatamente o dia que eu comecei a fazer as lives, mas foi mais ou menos nessa época, assim, de... Na Twitch, né? É, na Twitch, a partir de setembro e tal, eu comecei a fazer retrato de Dota por dia, e estudar outras coisas, né? Muito bom. E eu sempre fazia nas lives, porque as lives eram uma parada de completa disciplina para mim. Eu comecei... Eu parei de pegar frila, eu juntei uma graninha, né? E comecei a fazer live todos os dias para realmente estudar e estar presente ali, sabe? Esse foi o único motivo que eu comecei a fazer live. Eu precisava estar todo dia produzindo, então, nada mais justo do que... Fator externo. Eu ter o compromisso, o compromisso de streamar todo dia, sabe? E, de certa forma, gerar a expectativa de que ia ter uma live todo dia para as pessoas, isso me fez fazer lives até em dias que eu não estava muito afim ou não estava bem, entendeu? Você não poderia deixar quieto, né? Você não poderia... Até você poderia, assim, né? Se a gente parar para pensar mesmo, mas é uma coisa que, com certeza, te puxava e te dava uma motivação muito mais do que um propósito só pessoal, né? Porque, às vezes, depois de um certo tempo, o propósito pessoal, ele acaba que... Ele vai perdendo um pouco as suas forças, assim. Completo. Ele vai diminuir, né? Completamente, cara. Então, eu precisei assumir essa responsabilidade pública, sabe? Sim. Isso foi maravilhoso, né? É, porque eu falava para todo mundo, assim, lives todos os dias. E eu fazia lives todos os dias. Independente de quem estava assistindo, entendeu? Caramba, cara. E não foi fácil, né, Marco? Não sei, assim... Não foi só rosas também, né? Não foi só coisas... Foi péssimo, nossa. Foi horrível. Foi horrível porque... Até continuando um pouquinho, Rick, essa história, que eu acho até interessante deixar registrada ela. Foi registrada na Twitch, mas eu acho que não ficou no podcast, né? Como eu comentei, tipo... Eu pegava frio, assim, de motion, de vídeo e tal, mas... Uma coisa que me ajudou muito a ter essa constância e poder, digamos, viver, né? Fora da casa dos meus pais e morando com a Paula e tal. foi o Iconic. Então, sou muito grato a você, Rick, porque você conseguiu... Graças a você, eu consegui me manter ativo, sabe? Estudando mesmo o desenho. Sem precisar pegar muitos outros frilas que não tinham nada a ver com com o desenho. Então, aqui em casa, né, eu e a Paula, a gente sempre alternou muito a questão de contas, né? Então, contas pra pagar. Quando eu tava bem financeiramente, ela tava zoada e quando ela tava bem financeiramente, eu tava zoadaço, assim, sabe? Então, posso deixar de mencionar isso porque nessa fase de estudos, quando eu parei de pegar frila pra poder estudar, eu realmente tinha uma pequena reserva e a Paula não estava bem financeiramente. Ela tinha uma renda de uma bolsa que ela tinha do mestrado e tal e era isso que mantinha a gente. isso, mas aquela grana que eu tinha guardado, né? E não era uma grana muito alta, tá ligado? Eu ia conseguir ficar meses bem específicos pra estudar. Só estudar. Então, cara, isso que eu falava na live era, tipo, colocar um T-rex correndo atrás de mim porque eu tinha uma data fixa pra... Eu tinha, literalmente, acho que três meses pra estudar e a partir daqueles três meses eu tinha que pegar frila. Saca? Caraca. Só que, felizmente, também lá na live a galera começou a pedir mentoria comigo, né? E isso também deu uma ajuda pra ficar um pouquinho mais confortável continuando com as lives por alguns outros meses. Só que, cara, nesse meio tempo isso eu até falei no... Acho que foi no Motim que eu lembro muito de ter conversado isso com a Carol que foi quando a Moca a gatinha que a gente tinha aqui ela sofreu uma... Eu não sei... A gente não sabe até hoje o que aconteceu com ela, sim. mas ela sofreu uma paralisia bizarra das perninhas traseiras dela e que isso... Tipo, o que a gente teve que fazer era levar ela na veterinária imediatamente, né? Pra um socorro lá que já é naturalmente mais caro e ela passou uma semana, cara fazendo exame a rodo e... Infelizmente, assim, uma semana depois ela veio a óbito. Então a gente... A gente nunca soube exatamente o que aconteceu com ela. Mas o que eu tô querendo dizer com isso é que isso, cara, pra quem sabe, veterinário é muito caro. É uma bica, assim, sabe? Então aquelas economias que eu tinha juntado, meu irmão... Foi pro saco, assim, foi pro ralo, literalmente. A gente teve que pagar uma nota em uma semana do nada, cara. Do nada. Ela não apresentou sintoma de nada. Do nada. Eu perdi tudo que eu tinha aguardado pra estudar. E aí, cara... Fudeu, tá ligado? O que que eu vou fazer? Porque não era uma questão de, tipo, ah, agora eu vou pegar um frila com, por exemplo, sei lá, com alguma empresa gringa e os caras vão me pagar daqui dois meses ou um mês. Fudeu, eu não tenho dinheiro. Não tenho pra... Eu não vou ter dinheiro pra pagar a conta do mês que vem. Ou seja... Cara, foi... Acho que a parte... Foi o momento mais apertado da minha vida. Sabe? porque realmente eu não tinha nada pra... Eu não tinha como pagar a conta do mês seguinte. E, cara... Nossa... Não passava um átomo, tá ligado? Tá te querendo, cara. E não foi só isso. Foi também o fato dela... Acho que o fato dela ter falecido mexeu muito contigo, né? A sua visão de vida, assim, visão de mundo. Nossa, completamente, cara. Porque, mano, é uma injustiça bizarra, assim, sabe? Quem tem bichinho sabe... Tipo... E quem passou por isso sabe o quão injusto que é, cara. Porque... Ah... Sei lá, velho. Enfim. Mas... Esse é o ponto de... De virada também, porque... Foi o momento que eu precisei pedir ajuda, assim. Tipo... Realmente deixar o ego de lado. E a primeira pessoa que eu mandei mensagem foi pro Rick e pro nosso grupo lá, o Pincel. Que é o Rafa, o Mike e o Cezan. Falei, cara... Galera... O Lucão também, né? Eu mandei mensagem pro Lucão também. Galera, me ajuda, pelo amor de Deus. Que tá foda. Eu não sei o que fazer. Eu preciso de trampo. Tá ligado? Era uma fase que eu não ia... Eu não tava pensando em trabalho. Porque eu tava estudando, né? E... Não deu tempo pra melhorar o suficiente. Meu portfólio tava tosquíssimo. E... Cara... Felizmente foi... Foi um timing que... Que o Mike tava abrindo a Mar. Tá ligado? Ele tava abrindo a Mar Studios. E... E deu um... Nossa... O timing foi... Foi bizarro, cara. Porque ele falou assim, cara... Vamos lá. Vamos... Vamos fazer isso. Dá certo. Fica tranquilo. A gente te ajuda... Relaxa. É... E eu falava assim, cara... Não quero fazer uma ilustração. Eu posso fazer flat, tá ligado? Eu faço flat do que precisar. Eu... Eu ajudo, assim. Cezão me ajudou com um trampo que foi... Incrível, assim. Que... Não podemos falar. Né? Esse é o secreto. Secreto. Mas... Cezão me ajudou com um trampo foda. O Rick sempre vinha com ideia do que fazer. Mas eu sempre... Foi um pouquinho relutante, né, Rick? Porque eu queria... É... Assim, com... Exatamente. Com os trampos, assim. Mas sempre tava ali pra me dar o suporte. E... E eu achei que eu ia entrar pra fazer flat na Mar. Tá ligado? E... E beleza. Por mim, tranquilo, cara. Sabe? Tipo... Podendo pagar as minhas contas, eu faço o que precisar. Não tem problema nenhum. Fechou. Cara, tipo... Foi muito foda. Porque... Acho que era dois meses depois... Ou um mês depois que eu tinha feito uma flat ou duas. O Mike me deu a oportunidade de fazer já uma carta de Hearthstone junto com ele, assim. Sabe? E que, cara... Era muito inconcebível pra mim na época de... Caraca! Que... Que doideira é essa? Que, tipo... Eu tava precisando... Então, tipo... Eu tava precisando pegar trampo. Qualquer trampo que aparecesse. E o Mike já me dá uma oportunidade... E eu não tinha portfólio pra isso, né? Eu acho, pelo menos. O Mike já me deu uma oportunidade absurda de trabalhar junto com ele fazendo Hearthstone. Que era uma parada que quem acompanhava as lives tava ligado que eu sempre curti muito, assim, sabe? Então... Ai, cara... Foi... Ao mesmo tempo que eu tava com um nó na garganta absurdo pelo que tinha acontecido... Eu consegui... Sim, tipo... Manter um pouquinho com a ajuda de todo mundo. Eu consegui manter o pé firme no chão, conseguindo pagar a conta. Porque realmente eu tava lutando pra sobreviver aquela hora, assim, sabe? Tipo... Qualquer coisa eu faria. Mas... De forma alguma eu tô querendo... É... Me achar algum tipo de vítima. Porque eu sei exatamente o privilégio que era ter parado pra poder só estudar, sabe? Eu sei que muita gente tem... Tem que ralar muito pra ter o luxo de estudar uma ilustração e tal. Mas eu pelo menos acho que durante essa fase eu tinha muita consciência disso, sabe? De tipo... Cara... Eu vou estudar, mas eu tenho que valorizar cada minuto disso. Porque eu tô ligado que tem gente que tá sofrendo muito mais do que eu pra... Pra poder bancar os estudos de alguma forma. Bancar um curso. Bancar alguma coisa. E eu sempre tive... Felizmente, eu sempre tive artistas incríveis do meu lado que podiam me dar feedback. E meio que... É... Me fazer não precisar fazer um curso, né? Mas, cara... Nem lembro qual era a pergunta, velho. Mas é... Eu acho que foi legal de poder compartilhar isso. Deixar registrado, sabe? Porque... Foi uma fase muito foda, assim, cara. E eu tava aqui gravando, fazendo live. Nossa, velho. Eu não tenho essa fase, né? E é interessante que, mesmo nessa condição, assim, você não abriu mão... Assim, você tinha um limite de onde você queria ir. Assim, olha, eu quero... As coisas estão apertadas. A moca acabou de ir embora, mas... Eu vou continuar buscando esse meu objetivo de trabalhar com arte. Então, dentro da arte, o que eu precisar fazer, eu farei, né? Não é como se você tivesse ido buscar alguma coisa... X, sabe? Sim. Não que você não fosse buscar, porque eu acredito que você é maduro o suficiente pra... Buscar algo se fosse necessário, assim. Mas você foi até a última instância, assim. Eu lembro muito bem dessa época. Pude acompanhar mais de perto, assim. Foi bonito de ver, cara. Mas o legal, assim, da gente estar sempre em volta de pessoas que gostam da gente é que... Elas não deixam a gente cair, sabe? Não tem como, assim. Eu tenho acompanhado algumas pessoas, até eu mesmo, assim. Eu passei por fases super complicadas desde novembro do ano passado, pra cá. E, assim, às vezes a gente acha que o mundo vai ruir no meio, né? Sim. Na mesma época, o Marco me abandonou do nada, sabe? Ele falou, Henrique, olha, tchau. Nossa, foi a pior coisa que aconteceu na sua vida, né, Henrique? Com certeza. Foi a pior coisa que já aconteceu na minha vida. Nossa, que horror. Então, assim, muitas estruturas mudaram muito rápido, né? E eu via estruturas de outras pessoas à minha volta também mudando muito rápido. E, às vezes, a gente pode ter a impressão que, cara... É daqui eu vou pra rua. Daqui, assim, vai dar tudo errado e eu vou morar na rua. Mas a gente esquece que existe uma rede de apoio que não vai deixar que isso aconteça, sabe? Sabe o que, honestamente, eu pensava, velho? O que eu já cheguei a pensar? Se tudo der errado, eu tenho certeza que eu posso dormir na casa do César e do Marco. Eu já cheguei a pensar nisso, cara. Juro pra você, assim. Cara, se assim, quebrou tudo, minha família explodiu. Minha família morreu. Eu ainda tenho os meus amigos, sabe? Eles não iam deixar eu dormir na rua, sabe? Olha, ó. Acho. Né, gente? Vocês não iam deixar eu... Mas, cara, assim... Uma coisa que eu ouvi no podcast do Joe Rogan esses dias, que eu achei muito fantástico, que eu acho que tem tudo a ver com isso, que é... A criatividade não é nenhuma luz ou açúcar. É a tradução literal, né? Que é, tipo, não é nada... Não é doce, não é iluminada, nem nada disso. Se você vai ser criativo, é porque você tá atormentado por um problema. E se você não é atormentado por um problema, você não vai colocar o tempo, o esforço e tomar os riscos necessários pra ser criativo. Então, criativo, você pode assumir outras coisas nesse sentido, né? Porque quando eu falei ali atrás de que eu tava colocando um T-Rex correndo atrás de mim, exatamente pelo motivo de que eu não queria me sentir confortável. Porque se eu me sentisse confortável, eu acho que essa poderia ser a pior coisa que aconteceria comigo. Porque eu estaria... Estaria estagnado, sabe? Sem correr atrás do que eu realmente queria. Então, eu estava confortável pegando frila de vídeo e tal. Beleza, eu podia manter isso pro resto da minha vida. Mas não era o que eu queria. Então, pra eu fazer aquilo que eu queria, eu precisava tomar riscos que eu não tomaria em uma consciência confortável e tranquila, entendeu? Sim. Então, sei lá, a galera que tá ouvindo isso, que tá passando por problemas e dificuldades, isso só, na verdade, só vai te fortalecer, assim, sabe? Tipo, vai te tornar mais resiliente e mais consciente do que precisa ser feito pra você viver do jeito que você quer viver, assim, de ser a pessoa que você quer ser, entendeu? Pessoas muito confortáveis, pode reparar que é muito um padrão. Elas estagnam. Isso pode ser... Isso não precisa ser necessariamente negativo, mas eu tenho medo de estagnar, basicamente. Eu não sei vocês, mas eu tenho muito medo de estagnar e de relaxar e ser a mesma pessoa pra sempre, assim, sabe? E eu não quero isso pra mim. Eu sempre tive a consciência que eu quero evoluir. Eu quero mudar, tá? Evoluir não necessariamente vai ser hiper positivo. A gente atribui evolução a uma palavra muito positiva, mas eu quero mudar, tá? Então, acho que essa seria a minha mentalidade pra isso. Então, eu sabia que não ia ser doce e iluminado a trajetória ali disso, tá ligado? Eu já tinha essa consciência, mas... Quando bate mesmo, cara, que eu falei que não passa um átomo, é realmente porque... Você pode achar que tá preparado, mas quando vem o negócio, ele geralmente vai ser muito pior do que você planejou, tá ligado? Por mais que você... A gente passa todas as possibilidades, né? Tudo que vai acontecer, a gente refaz, assim, na nossa cabeça tudo que pode acontecer e é sempre uma coisa que você não espera, assim. É, tipo, totalmente nova, assim. Você pode pensar em várias possibilidades, mas é sempre aquela que você não pensou, assim. Não sei. Pois é. Mas, cara, sei lá, acho que, de certa forma, até pra mim, assim, o desenho sempre vai estar envolvido com coisas não muito positivas, sabe? A minha história com o desenho, especialmente, ela é um pouco até esquisita, porque ela não é necessariamente boa. Então, por exemplo, só pra... Eu não quero me pôr de vítima de forma alguma, mas é só pra contar um pouco de como eu comecei a desenhar pra vocês. Não sei se vocês sabem, se vocês lembram. Mas, tipo, eu comecei a desenhar quando eu era muito criança pra chamar a atenção do meu pai, que era divorciado da minha mãe, né? E na época que ele ia me visitar uma vez por semana, eu mostrava os desenhos pra chamar a atenção dele, porque eu acho que, pela minha reflexão, é o que eu entendi que é o que chamava a atenção dele, assim, sabe? E eu recebia elogios desse meu pai, que era um pai já, naquele momento, de certa forma, ausente. Mas eu acho que era a minha pequena esperança de chamar a atenção e ter um pouco de aprovação dele, assim, sabe? E aí, com o tempo, isso foi se dissipando. Enfim, eu nunca, depois de uma certa época, depois dos meus 10, 9 anos, eu acho que eu... Não, antes, até 8 anos, eu nunca mais vi, falei com esse meu pai, mas aquilo ficou embutido na minha cabeça, assim, sabe? Eu acho que eu assumia o desenho com algo meio esquisito, de certa forma, negativo, mas que eu tinha a atenção das pessoas de alguma forma. A minha mãe, ela expunha os meus desenhos dos meus aniversários, então... Pode crer. Sabe? Já vi até essa fotinha. Ela estimulava a atenção sobre essa minha habilidade, assim, sabe? Por mais que no... Eu era desenhos tosquíssimos de criança e tal, né? Não tô nem pra julgar isso, mas... Eu tinha a atenção das pessoas pra aquela habilidade, sabe? E acabava que... Com as pessoas observando aquilo, elas acabavam não... Na minha cabeça, pelo menos, né? Elas acabavam não me julgando por outras coisas, ou não tendo... Não prestando atenção em outras coisas da minha personalidade e tal, sabe? Então... O desenho, pra mim, sempre foi meio esquisito, essa minha relação, sabe? Pelo menos essa foi a minha autoavaliação... Da minha relação com o desenho, sabe? Então... Eu já esperava algo conturbado quando eu ia estudar. A questão é que eu não sabia exatamente como e por onde ir. E a quantidade necessária, que nem eu falei antes, eu achava que eu já tava estudando o suficiente, sabe? Eu achava que passar uma hora estudando por dia, passar o resto do dia jogando Team Fortress, e me fazer trabalhar com isso, isso é bom. Sabe? Tipo, completamente nada a ver. Mas é o que aconteceu. Eu lembro que você me disse uma coisa. Recentemente, você já tinha... Eu acho que já era dezembro ou janeiro desse ano, não sei. A gente tava conversando, assim, casualmente, nos dois, assim, na sauna, assim, roupa. E aí você me disse... Ricão, assim, pra mim tá muito claro que hoje, que a partir de agora, assim, a minha vida é dedicada à arte. Eu vou fazer da minha vida uma homenagem à arte, assim. E você falou algo do tipo. Você não falou exatamente isso, mas algo do tipo pra mim, né? Eu falei que eu decidi me entregar 100% à arte. Pronto. E você também falou uma coisa interessante, que, cara, já existiu muito artista bom, e se eu tiver simplesmente a sombra deles, eu já tô feliz. Foi algo assim que você me disse? Provavelmente. Eu achei isso muito interessante, né? Porque a pergunta que eu fiz pra você foi a seguinte. E se você um dia resolvesse ser um trompetista? E você disse, isso ainda é arte, né? Quem me dera, afinal. Não vale, né? E se você resolvesse ser Camas e Washington? Olha aí. Olha aí, cara. Eu ia ficar triste quando eu não ia ver o Henrique ali na plateia. Por que triste de me ver na plateia? De não te ver. Não te ver. Não, porque eu vou estar ocupado com coisas mais importantes. Claro que eu não ia te vendo. E como que foi que você chegou a essa conclusão? Porque é uma coisa que eu achei muito ousado da sua parte, você afirmar uma coisa dessa, porque você é um garoto, né? Você é bem honesto. Você é só um moleque, tá? Você é só um menino. Você é só um menino. Sabe? A gente é muito novo, gente. A gente é muito novo. E tomar uma decisão tão profunda, em que parece que um comprometimento tão longo prazo, exige uma confiança, um nível de certeza muito grande do que você quer pro resto da sua vida. Porque eu, particularmente, eu tenho muito medo de falar que alguma coisa vai durar tanto tempo, assim. E você fala isso com uma veemência incrível, né? E como que foi esse processo pra você chegar a essa conclusão? Cara, me entregar à arte, eu acho que tem um pouco a ver com tudo que eu passei, porque é a única coisa que me deu significância pra vida, sabe? E é a única coisa que eu consigo imaginar que eu vou continuar amando independente se eu estiver fazendo ou não. Então, de certa forma, cara, eu não quis dizer que eu vou ser o melhor artista do mundo. Eu só tô falando que eu vou estudar essa parada pro resto da minha vida. Sim, sim. Tá ligado? Então, tipo, acho que só é um reflexo da minha mentalidade sobre a disciplina. Ao invés de fazer qualquer coisa insignificante pra mim, pra minha evolução, eu vou estar estudando, assim, sabe? Ou eu vou estar fazendo alguma coisa relacionada a isso. Acho que é mais essa questão. Ao invés de perder tempo nas redes sociais, voltando lá ao começo do papo, eu vou estar estudando ou dando algum significado mais interessante pro que eu quero, entendeu? Eu vou estar lendo, vou estar assistindo alguma coisa, vou estar fazendo algum curso, vou estar produzindo, vou estar trabalhando. É isso, é assumir que agora a minha vida é voltada pra isso, sabe? E tudo que me distrai disso, eu vou excluir, sabe? É porque você viveu isso, você foi a outro lado, né? Você foi a outra pessoa que fazia essas escolhas. Experimentou outras coisas, né? É, eu acredito que a sua consciência, por isso, ela tá muito mais... Tem essa certeza hoje, né? Porque você foi aquela outra pessoa, né? Você foi aquela pessoa que não desenhava, aquela pessoa que ia pros outros caminhos, que não fazia o que você queria estudar. Você foi isso, né? Sim. E acredito que você tendo essa experiência, você consegue agora, pelo menos parece pra mim, que tem muito mais essa ferocidade de ir atrás do que você quer e de realmente ir atrás disso, porque é o que, digamos, te salvou ou que te deu uma direção no caminho, né? Sim. Com certeza, cara. Eu acho que é que, tipo, eu percebi todas as coisas que me faziam uma pessoa mais negativa ou uma pessoa mais estressada, uma pessoa mais, sei lá... Acho que negativa é a melhor palavra mesmo. Elas não estavam envolvidas com arte, tá ligado? É... E tudo que me deixava pra cima me fazia bem. Hoje, felizmente, é o que me faz poder pagar as contas. Tudo de positivo, cara, tem a ver com desenho, tem a ver com arte, tem a ver com pintura. Então, que nem eu falei, eu resolvi escolher a pessoa que eu quero ser. Não é necessariamente a pessoa que eu vou ser pro resto da vida, mas é escolher a pessoa que eu quero ser. E a pessoa que eu quero ser é uma pessoa que tá envolvida 100% com arte, assim, sabe, Rick? Então, é aquilo que a gente fala... Acho que já falou várias vezes aqui, cara. De agir como a pessoa que você quer ser. Por que você faria diferente? Eu ouço algumas pessoas, principalmente quem tá começando e tal, falando assim, Ah, eu quero viver de arte, eu quero estudar. Só que ela não estuda, ela não vive arte. Ela não precisa viver de arte pra ser um artista. Ela pode simplesmente viver a arte, pelo menos inicialmente. Se a pessoa que ela quer ser estuda e consome arte o dia todo, o que ela tá fazendo com a vida dela, por exemplo, reclamando sobre política? Você entende? Tipo, no Facebook com um parente. Tipo, é uma coisa muito desconexa uma com a outra, entendeu? Então, o meu ponto é só que, se você quer ser uma pessoa, um artista, se você quer ser uma pessoa que consome arte o dia inteiro, estuda arte, o que te impede de fazer isso? Tipo, não precisa ser o dia inteiro, entende? Começa de algum lugar. É uma coisa que, acho que já falei, mas desculpa, pessoal, se eu vou estar sendo repetitivo, mas, como eu falei, os 99 episódios anteriores eram sobre a gente também, mas enfim. Tá tranquilo. É uma coisa que eu falei pra minha irmã uma vez, que ela prestava muito concurso pra ser juíza, né? Ela fazia vários concursos como juíza e tal. Só que, o meu questionamento pra ela foi, tipo, você quer ser uma juíza, mas você age como ainda uma adolescente em certos momentos, sabe? Tipo, se você se imagina como uma juíza, por que você não começa a agir como uma, sabe? Tipo, se porte como uma juíza. Não espera o momento de você passar no concurso pra você agir como uma juíza agiria na sua cabeça, pelo menos. Entendeu o meu ponto? Tipo, você não precisa esperar isso acontecer pra virar uma chave agora. Agora eu sou artista, trabalho com arte. Não, cara. Você precisa ser já antes de trabalhar com isso, entende? E esse insight veio muito do Jim Carrey numa entrevista que ele deu pro Norm MacDonald, que ele falou, cara, eu queria ser comediante, então eu comecei a agir como os comediantes que eu admirava. Tipo, eu comecei a, sei lá, fazer imitação, escrever piada, porque é isso que os comediantes faziam. Então, eu me tornei um comediante pra ser um comediante. Sacou? Cara, eu queria... Não podia faltar, né? Mas eu vou... Eu tava lendo um livro muito interessante. Eu queria um dia... Poxa, peraí rapidinho. Eu queria um dia que o Henrique falou assim, cara, eu tava lendo um livro que é muito merda e que não me deu insight nenhum. Ponto final. Esse livro chama... Além do materialismo espiritual, é de um mestre budista tibetano, né? E tem uma pergunta aqui que eu já reli ela umas 13 vezes, eu acho. Foi bem específico o 13, né? Betista! E assim, a pergunta de alguém que foi pra ele é a seguinte, né? Como que a gente tira a nossa armadura? Como que a gente se abre pras coisas, né? E ele respondeu assim, não se trata de como fazê-lo. Não tem ritual, não tem cerimônia, não tem fórmula de abertura. O primeiro obstáculo é a própria pergunta como. Se a gente não se interrogar, se a gente não se observar, a gente simplesmente faz. Isso bateu como um raio na minha testa, assim. Então, a primeira... E assim, isso dá pra usar pra qualquer coisa na vida. Como que eu vou me tornar um artista? Você fazendo essa pergunta, você já está gerando uma barreira, a barreira do como. Se isso é uma pergunta, isso já é uma barreira. Se você simplesmente, naturalmente, fizesse as coisas, essa é a abertura. Isso já... Se você não se interrogar, se você não se interrogasse, você já estaria fazendo. E ponto. Saca? Sim. Ele complementa aqui, que eu acho interessante, né? A gente não pensa em como a gente vai vomitar, a gente simplesmente vomita. Não tem tempo pra pensar, a coisa acontece. Se a gente estiver muito tenso, a gente sentir uma dor tremenda e a gente não vai ser capaz de vomitar direito. A gente vai tentar engolir de novo, tentar lutar contra o mal-estar. Mas às vezes a gente precisa aprender a relaxar quando a gente está doente. E eu achei isso incrível, cara. Incrível. O como, a gente se perguntar como faz tal coisa, é a primeira barreira. tira a pergunta como. Isso é o clássico, né, cara? Tipo... É incrível. As pessoas... É... Como estudar? Clássica. Pronto. Aí a pessoa me manda essa mensagem. Já tirou uma barreira. Aí eu falo assim... Ah, tá... Aí eu respondo, sei lá, um mês, três meses depois, que é o clássico, Marco, que só vai responder alguns meses depois a pergunta, né? Agora é três anos, né? Aí a pessoa fala assim... Ah, é que eu estava esperando você me falar como... Não, cara. Já vai lá e estuda qualquer coisa, meu irmão. Começa, tá ligado? Exato. O que você está esperando, cara? O episódio anterior a gente fez com o Pedro Krieger, né? E ele... Bom... Ele é bem novinho e ele já está mandando muito bem, né? Eu adoro pegar esse tipo de pessoa para conversar, para tentar entender. Eu falei, aí, cara, mas aí como que você fez, né? O que aconteceu? Olha, cara, eu sentava e fazia arte, assim... As pessoas que ficam muito boas em alguma coisa, elas não sabem explicar direito como elas fizeram isso. Porque, assim, na cabeça delas... Eu estou interpretando que exista apenas abertura. Elas estão abertas àquela experiência. e as dificuldades vão surgindo e elas vão lidando com elas. Só que de uma maneira mais natural, assim. Sem gerar barreira do como ou sem esperar alguém explicar como se faz alguma coisa. Aquilo simplesmente é natural, sabe? É, cara. Tipo, o Pedro também é um grande exemplo disso, de ter um tiranossauro correndo atrás de você e fazer você resolver as coisas e não perder tempo. Porque... Não sei se ele contou exatamente o que ele... Eu conversei com ele numa live, né? A gente bateu um papo sobre isso e ele contou um pouco da história dele e ele contou exatamente o ponto de que, cara, deu uma merda muito grande na minha vida e eu tive que fazer. Eu não tinha outra escolha. Tá ligado? Então, quando você... Ele morreu, ele tinha 13 anos, né? E ele tinha que botar comida em casa. Era tipo isso. E tipo, quando você... Quando você... É o que eu falei de ser atormentado por um problema. Quando você tem um tiranossauro rex correndo atrás de você, você vai ficar parado se perguntando como eu devo correr? Ah, será que ele vai... Ah, será que ele é um herbívoro? Tipo... Adorei o... Ah! Não, você só corre! Só vai, tá ligado? Só vai, 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 vai. Não tem decisão. Vai, 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 vai. Você não acha que isso bate um pouco de frente com o que a gente fala de vez em quando, de vez em quando, bastante vezes, sobre se divertir com o processo? Porque a gente tá falando algo que é assim, tá além do divertimento, né? Tá além do... Se lembrar de se divertir. É algo um pouco mais profundo, talvez. São duas coisas diferentes, Rick. É, são diferentes, exato. São fases diferentes também. Entendi. Quando eu tô falando de se divirta com o processo, é basicamente aquilo que eu falei anteriormente, de você aprender a ser positivo com os estudos. Ter uma mentalidade positiva. E isso, eu falo que dá pra aprender porque... E eu posso até... A gente pode entrar nesse sentido, Rick. Que eu sou uma pessoa negativa. Eu sempre fui. Sempre fui um cara que... O primeiro pensamento que vem em alguma situação é algo muito negativo. Sabe? Muito negativo. Em qualquer momento. Pode ser um negócio simples, pode ser quando dá uma merda, pode ser qualquer coisa. E, na real, eu tive que aprender a mudar a minha mentalidade pra... Acredito, me tornar uma pessoa melhor. E também eu percebi que as pessoas que estavam ao meu redor antes, né, de começar essa mudança, elas eram levemente negativas, assim, sabe? Quando a gente jogava Dota... Ô, Dota, é maravilhoso. É... Cara, era muito estresse, tá ligado? Era muito estresse. A gente que se considerava amigo se xingava muito, sabe? E eu fazia parte 100% disso, assim, sabe? Mas todo mundo que estava ao meu redor, a gente estava num ambiente tóxico, a gente criou esse ambiente pra nós mesmos, né? Quando eu comecei a trabalhar com o César, com o Mike e tal, cara, eu comecei a perceber o quão positivo eles eram em relação às coisas, né? E não necessariamente positivo por ser positivo e ser um bobão, sabe? Não é ser bobão. É tipo, quando acontece um problema, o Mike, por exemplo, né? Aconteceu um problema com o meu visto, uma vez que a gente estava programando uma viagem pra assistir o International. Eles recusaram o meu visto. A minha primeira reação é, tipo, nossa, que droga, cara. Puta, o mundo é cruel. Ah, que merda. Por que eles fizeram isso? Ai, por que que, sabe? Não vai dar certo. Que droga. E, cara, a primeira coisa que o Mike falou é, cara, cala a boca, primeiro de tudo. Segundo, mentira, ele não falou isso. É, eu não consigo. Ninguém dá pra imaginar, né? Mas tipo, ele falou, cara, calma. Para, 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 para. Primeira coisa que ele falou é, cara, o que que a gente pode resolver a partir de agora? Não adianta ficar se lamentando pelo que acabaram de fazer. Entendeu? O que que dá pra fazer? Vamos tentar o que dá. Vamos tentar tudo o que dá. Aí, beleza. Tentei de novo. Não deu certo de novo. Mas na segunda vez eu já tinha meio que entendido aquilo. Falei, ah, beleza, ano que vem a gente tenta de novo no próximo International e tal. Eu aceitei, cara, porque realmente eu não tinha nada pra fazer. O que que eu vou fazer? Eu só vou trazer negatividade pra minha cabeça. Eu só vou ser uma pessoa negativa, eu vou acabar estourando e sendo negativo com pessoas ao meu redor e eu vou espalhar essa negatividade pro mundo. Não, vamos, pelo menos, não precisa ser hiper positivo, mas vamos resolver o problema que dá pra resolver. Vamos, sabe, focar no que, em algo útil e bola pra frente, assim, entendeu? Mas é difícil, né, cara? É bem complicado você ter essa... Isso é uma mentalidade muito... Quem tá de fora consegue ter bem mais fácil de quem tá de dentro, né, do problema, É, então... Mas o primeiro passo, sabe, seria reconhecer o que tá ao seu redor e o que te deixa negativo, sabe? Não sei se você já fez isso alguma vez, mas... Não, exatamente. Eu não sei como você é uma pessoa muito positiva, mas seria bom você fazer essa autoanálise de pensar. Cara, o que me torna positivo, o que me torna negativo, o que me faz mal? E afastar essas coisas que te fazem mal. Quem sabe você não consegue ser até mais o que eu duvido muito, que é um labrador humano. Aham. Mas eu acho válido, pelo menos, se perguntar pra colocar a nossa crença em xeque. É sempre válido fazer isso, né? Sim. Não, com certeza. Eu simpatizo totalmente do seu funcionamento. Eu simpatizo totalmente a mesma visão que você, assim, sabe? Tá super certo. Super certo. E Marquinho, como que tá funcionando tua visão a longo prazo agora? Você se vê muito à frente ou você tá mais presente, aberto ao que o futuro te espera? Você tem planos? Como que tá? Cara, assim, eu não tenho planos muito a longo prazo, mas eu penso às vezes, sabe? A única coisa que eu gostaria de fazer a longo prazo era aprender mais pintura ao óleo, sabe? Tipo, isso é uma coisa que realmente sempre me atraiu, desde moleque, assim. Sempre gostei de pintura ao óleo, então eu tô estudando isso aos poucos, devagarinho, pra talvez quando eu for mais velho, num... Quando eu não estiver trabalhando tanto, eu possa dedicar uma parte mais de pintura ao óleo. E... Eu tô fazendo isso. A gente pode ir numa praça, né? Fazer uma praça. James Gun, nem 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 nem. Fazer um plenar. Quando tiver velhinho. Pensou, César? Pintar os pombos? Quem colocar pombo? Velho e pombo sempre tá junto. É, então. Mas, cara, eu tô até nesses últimos... Nesses últimos... Nessas últimas semanas, assim, cara, não dá... Sabe? Tipo, não dá tempo de você pensar o que você vai fazer daqui a um mês, assim. Porque a gente tá tão maluco com os projetos e se divertindo tanto com as paradas que estão rolando na empresa que eu tô 100% presente nisso, assim, sabe? Eu tô bem feliz nesse sentido de estar presente nos projetos que estão rolando agora. Fazer muito bem feito o que tem pra fazer hoje. No momento que eu consigo... Eu estudo. Sabe? Marquinho, só falta você vir pra cá, né? Morar pertinho da gente. Então... Queria morar em São Paulo pra fazer cursos. Cursos. Chegando. Que cursos? Vem pra cá pra gente na piscina. Pra gente jogar frescobol. Aí tem... Ping-pong. Ping-pong seria sensacional, né, cara? A gente voltar a jogar ping-pong. Isso é bom, cara. Vem pra cá logo. Cara, em São Paulo tem Alexandre Heider, tá ligado? Um dos melhores pintores da hora ali do Brasil. É Henrique Liraquinado, rapaz? Aqui é Alexandre Heider. Eu preciso muito fazer um curso com ele, cara. Eu quero muito fazer um curso com ele. Cara, se você for fazer eu faço contigo. Pronto, falei. Fechou. Beleza. Semana que vem, tô aí. Cara, você precisa entrevistar o Alexandre Heider aqui porque ele... Cara, agora ele tá... Até uma coisa que eu gosto de fazer quando eu entro no Instagram é eu procuro os stories dele porque agora ele tá na Suíça pintando os Alpes Suíças. Meu irmão do céu. Opa. Ele está em local pintando os Alpes Suíças. Rapaz. Ai, esse cara é muito bom, velho. Enfim, desculpa. Mas eu quero ir pra São Paulo realmente pra fazer curso pra estar presente com vocês, sabe? Tá podendo... sentir o cheiro de vocês, olhar no olho... Faz muita diferença. O cheiro eu já não recomendo. Realmente, tipo, é muito ruim estar distante de todo mundo no interior da... Sabe? Do cu do Judah. E aí ficar aqui sozinho, cara, é difícil porque... Já tô nessa cidade há muitos anos desde que eu nasci. Então, tipo, eu sei... Sabe quando você já sabe tudo da cidade e isso é entediante? Sim, sim. Meio nesse momento. Pois é, cara. Venha, venha. Cezinha, acho que a gente poderia deixar uma mensagem pro Marco pra finalizar e a gente libera ele pro almoço que a gente sabe que ele é pontual, né? Não precisa disso, não, cara. Eu já sei. Bom, sabe aquelas caixas de som assim, imagina? Lembra aqueles é loucura de amor? Marco. A gente coloca um Kennedy de fundo. Vamos lá. Cezinha. Cara, o que eu tenho que falar pro Marco é que como a visão de fora e ao mesmo tempo alguém muito perto, cara, é muito orgulho assim ver o quanto você foi pra outros caminhos e em todos os caminhos na minha opinião que você foi você dominou e arrebentou assim desde aquela época da faculdade e com certeza você voltar pra desenho e mostrar toda essa quantidade de produção que você veio dessa vontade dessa energia cara, só me traz positividade só me acrescenta e me motiva a ser melhor como pessoa como artista porque hoje eu já fazia isso olhava pra você como uma inspiração e tipo hoje é muito mais assim, sabe? Eu sempre tô conversando com a Michelle e falam nossa, Mike e o Marco estão sempre muito bons não precisa estar muito bons também vamos embora vamos embora preciso acrescentar alguma coisa na minha comunidade sabe? preciso acrescentar pros meus amigos as pessoas ao meu redor e eu tenho muito orgulho de você de tudo que você vem representando vem fazendo e é só orgulho é como se fosse um irmão assim e a gente fica orgulho por ele então cara muito foda parabéns por você ter feito essa escolha e tamo junto sempre olha aí esse é um fofo fofo é tipo o depoimento do Orkut que da hora a gente voltou fez o ciclo do podcast não aceite não aceite Marco, por favor que eu vou falar agora não aceite mas é de coração mano real valeu e bom eu não tenho nem muita coisa pra dizer acho que sempre esteve do meu lado desde antes do Iconic acho que o Iconic não seria um terço do que seria hoje se não fosse você e não só isso foram lições diárias acho que de longe uma das pessoas mais importantes da minha vida são vocês dois com certeza e eu não tenho nem palavras assim pra descrever o quão importante vocês são em tantas maneiras eu amo vocês de todo coração seja hoje seja amanhã seja com Iconic seja com Iconic seja sem pincel com pincel seja com roupa seja sem roupa opa quer dizer então eu não tenho nem palavras assim pra dizer o quão pra mim vocês são família família mesmo independente do que aconteça a partir da frente a gente eu sempre vou estar disponível pra vocês sempre só queria agradecer por vocês existirem na minha vida e eu tô falando vocês porque assim são vocês né não tem jeito Marquinho obrigado por ser essa pessoa tão incrível cara por ter me feito perceber coisas tão importantes sobre mim mesmo também você é um grande professor pra mim um grandissíssimo professor sem você eu seria uma pessoa muito menor hoje e eu não tô falando de estatura porque isso é um assunto meio delicado então só tenho a agradecer e dizer que eu amo vocês de coração e obrigado Marquinho as portas sempre 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 estarão abertas pra você voltar no Iconicast vão sair em tudo aí eu acho que agora o Marcos falou alguma coisa agora a gente vai passar o microfone para Marcos Marcos você pode falar pros seus amiguinhos aqui ao vivo no carro de som obrigado obrigado ah cara que nem eu disse ali atrás cara assim eu acho que eu não eu não seria nada do que do que eu sou não que seja grandes coisas mas eu eu acho que eu gosto de ser a pessoa que eu sou hoje assim sabe isso é uma coisa que eu não conseguiria falar um tempinho atrás então eu só eu devo muito a vocês assim tipo de verdade é eu já falei isso uma vez pro Mike sobre amar mas eu acho que eu posso ampliar isso pra pra todos os meus amigos que estão em volta assim cara sabe aquela brincadeira que você que você tem que fechar o olho e se jogar pra trás e confiar na pessoa que ela vai te segurar tipo eu consigo fazer isso tranquilamente com todo mundo e a qualquer momento sabe eu não tenho dúvidas de que eu eu vou ser resgatado de certa forma por quem tá do meu lado sabe independente de qual seja o motivo se for artístico beleza trabalho beleza pessoal também beleza sabe porque eu confio demais assim em vocês e realmente eu devo muito 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 a tudo que eu passei nesses últimos anos aí a vocês então e é muito doido cara eu falo várias várias vezes isso já a galera do Jornada já tá de saco cheio de me ouvir falando isso de que eu só queria ser ilustrador certo e eu falava isso pra todo mundo cara na época do Orkut quando eu entrava turma nova na Unesp eu falava galera quem gosta de ilustração vamos montar um grupo vamos estudar vamos estudar e doido pra que aparecesse alguém tá ligado doido pra que aparecesse alguém e eram pouquíssimas pessoas mas uma delas foi o Cezão tá ligado e tipo uma das pessoas que respondeu aquele post que eu fui galera vamos lá vamos estudar alguém por favor era o Cezão e graças ao Cezão a gente começou a estudar e a gente trocava muita ideia sobre desenho sobre ilustração o tempo todo todo dia eu ouvia o sketchbook do Cezão ficava impressionado falei caraca eu preciso desenhar vamos estudar que lindo caraca você tá evoluindo muito Cezão que animal que animal e isso me levou a estudar pelo facebook com outros artistas conheci outros artistas e montar um grupo junto com o Pedro Amato porque eu conheci também na Unesp desse mesmo jeito conheci o Pedro Amato na Unesp e ele chamou a gente pra participar do Draw e no Draw conhecemos Caio Chagas Cainho maravilhoso que passou tardes e tardes e tardes muitos e muitos muitos dias com a gente no Hangouts estudando e ralando muito ralando ele Hidson o Guinho o Richard uma galera ali todo dia loucona estudando e uma hora um momento assim Caio falou cara acho que eu vou fazer intercâmbio eu não levei muito a sério e falei ah Caio você vai pra onde vamos estudar desenho foda-se intercâmbio cara querendo intercâmbio o que bicho quero convidado quero ir pro mundo e aí beleza ele foi fez intercâmbio pra Holanda e aí ele morou num prédio falou que tinha uns caras esquisitos lá mas aí um dia a gente estudando de tarde aparece um cara do nada assim no Hangout pô bicho esse cara é um cara que eu conheci aqui no prédio mora no andar de cima alguma coisa assim e cara que maluco o cara na Webcam ali no fundo caindo sem camisa na Holanda como sempre tinha um cara ali no fundo fazendo feijão sei lá mas esse cara era Henrique Lira assim tipo do nada riquinho apareceu na nossa vida assim começou a estudar com a gente também a participar dos Hangouts participar dos desafios e ele começou muito engajado começou a chamar outros artistas que não participavam tanto do grupo pra fazer uma palestrinha pra ensinar o que cada um sabia ele ensinou personagem tem um vídeo até hoje do Rick ensinando fazer silhueta de personagem que tava pegando frilas na época chamou o Mike eu lembro até hoje perguntando um negócio sobre o rapping lines pro Mike cara eu lembro dessa pergunta muito clássica eu gosto muito do seu desenho ó Lopes como você chama essas linhas que dão a volta no personagem ai cara de lá nossa tanta coisa mudou cara collab surgiu lembra do collab que era precursor do que seria o Iconic primeiro congresso do Iconic eu tenho orgulho de falar que a primeira pessoa que ele conversou sobre o Iconic foi comigo cara tem uma coisa pra falar pra você fazer o primeiro congresso online de animação vou fazer você não tá ligando no que você tá falando para de falar merda vamos estudar aqui desenho e aí surgiu o Iconic do nada o negócio explodiu foi foda o Rick sempre foi uma pessoa que não só aproveitou as oportunidades que apareceram pra ele só aproveitou e ficou de boa mas ele trouxe as pessoas que ele sempre confiou junto me chamou pra fazer parte também da forma que eu conseguia ajudar naquele momento do primeiro congresso que era editando as palestras e dando ideia então sempre falei muita abobrinha no ouvido do Rick ele acatou algumas coisas mas cara eu fico muito feliz de ter vivenciado tudo eu consigo lembrar de tudo cara minha memória é muito boa pra certas coisas e eu consigo lembrar de todos esses momentos sabe do Rick me chamando e ele ligou o Rick assim pra ver a minha cara de surpresa quando eu ia contar que ele ia fazer o primeiro congresso mas é muito lindo ver isso crescer e ver já fazendo 100 podcasts cara depois de tudo isso foram dois anos da minha vida ali eu sempre vejo assim como uma uma forma de retribuir esses meus dois anos no Iconicast foram uma forma de retribuir a tudo que me foi dado também de confiança e de de certa forma de carinho então foram dois anos muito legais cara que pra mim de certa forma chegaram ao fim mas que com certeza eu vejo muito fôlego ainda principalmente se o Henrique chamar o Doug pra ser co-host eu acho que seria muito fantástico minha indignação não editem isso pelo amor de Deus mas cara eu fico muito feliz eu espero que tenha muitos anos aí ainda pela frente sabe ajudando muita galera aí que tá pensando em começar a desenhar ou já tá no meio do caminho que precisa de alguma ajuda de certa forma ouvindo a história dos outros artistas obrigado por tudo e Cezão também é melhor eu não falar mais nada que aí vocês não querem falar mais alguma coisa e depois dessa eu até imagina cara fechou amo vocês mas vamos quebrar o clima ele sempre usa essa merda é que eu acho que não fica na edição antes de toda a gravação ele usa essa merda por isso que todo episódio eu tô puto pra colocar o marco no clima cara lembra no hangout que tinha uns efeitos assim no hangout tinha também né tinha uns aplausos tinha uns só 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 pra ficar e aí Atenção, seus papadaios bandoleiros Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa Ai meus amores, que episódio lindo, que coisa maravilhosa Cá estamos nós, agora com 3 dígitos, imagina Eu tô muito feliz de estar aqui, de poder estar fazendo isso por todo mundo O Econicast só tá começando na verdade A gente tá começando a entender mais ou menos como se faz isso agora A gente precisa melhorar muita coisa Muita coisa de todos os lados, eu entendo isso perfeitamente E pode ter certeza que a gente vai trabalhar pra isso mesmo Em breve a gente terá novos co-apresentadores Que estarão rotacionando de acordo com o episódio Vai ser acho que bem interessante, bem dinâmico Por favor, não deixa de enviar sua sugestão pra próximos convidados Isso é muito importante pra gente Por favor, tragam mais mulheres, a gente quer trazer mais mulheres Nossa estatística é realmente vergonhosa Coisa de 34% dos episódios São somente com mulheres A gente quer mudar isso E eu gostaria de agradecer você que nos acompanhou até aqui Suas sugestões e seu carinho são sempre tão bem-vindos Que você não tem ideia Se você inclusive tiver alguma sugestão Tiver uma pergunta Tiver, não sei, alguma ideia do que a gente poderia fazer melhor Não exite, por favor, em mandar uns recadinhos na garrafa É só você entrar em Cast.iconic.network.com Barra recado Certo? Tem o link aqui na descrição Você pode enviar A gente fica sempre muito feliz de escutar o que vocês estão pensando Mesmo trepidando Mesmo podendo ser melhor É cá estamos nós tentando sobreviver E fazer um trabalho cada vez mais interessante E mais relevante pra vocês Por mais 100 episódios pela frente Que a gente continue navegando Até mais